Não podemos pensar no Natal sem pensar na Terra Santa. Deus veio em uma terra determinada, apareceu em Belém a ternura de Deus. São palavras do Papa Francisco que em uma entrevista ao jornal italiano La Stampa, coloca Belém e seu povo no centro do evento de Natal. Na noite de Natal, penso especialmente nos cristãos que vivem ali, diz ainda o Papa. É uma mensagem forte de Francisco. Suas palavras chegaram até a Terra Santa e chegaram também aos cristãos de Belém, que se preparam para o Natal, não só com a neve que nos últimos dias cobriu a maior parte da Terra Santa e também a cidade em que Jesus nasceu. Mas sentem nessa mensagem toda a ternura do abraço do Papa. Estou muito feliz em ouvir essas palavras do Papa, porque ele me dá toda a força para ficar aqui, nessa Terra. Vivemos em uma situação muito difícil, especialmente entre palestinos e israelenses. Essas palavras me dão mais força para permanecer, porque há pessoas que recordam os palestinos e o Papa não é uma pessoa qualquer que recorda os palestinos. Como cristão e também como pessoa de Belém, o lugar onde Jesus nasceu. Ele nos dá toda a esperança para permanecer aqui, dizendo para ficar aqui. Ele diz, eu estou com você. E quando o Papa diz isso, significa que todos os cristãos do mundo estão comigo. Penso nos cristãos de Belém que têm dificuldades. Muitos deles que tiveram que deixar a Terra por vários problemas. Mas Belém continua a ser Belém. Diz ainda o Papa Francisco que se prepara a visitar a Terra Santa no próximo ano. Um sinal de esperança para os cristãos locais, que viverão neste Natal também, à espera da viagem do Papa. Eu vou passar este Natal em Belém com a minha família. Com os vários problemas e dificuldades que existem, voltamos do exterior para ficar. Eu tenho e temos a esperança que o Papa tenha coragem e o poder de influenciar aqueles que tomam decisões para, por fim, as injustiças e a construção do muro de segregação. Ainda, eu acredito. E por fim à injustiça e à construção do muro de segregação. Eu ainda acredito.